Ai, não, meu dedo, que doidinha, linda, ficava lembrando o celular, ai meu Deus, furecão, cheirando, filha, você tá sendo um furecão, filha, meu Deus do céu, não chega, não, não quero mais beijinho, não, filha, só quero te dar beijinho, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, a Brani é doidinha, né filha, você é doidinha? Brani, o que você tá procurando? Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Lindo demais, olha aqui pra mãe, filha, você vai fazer seis meses já, filha, nossa filha, seis meses é muita coisa, filha, já tá adultinha já, Ai, ai, põe a pata na minha cara, Brani, ai meu Deus, Né, sua mamãe, né filha? Ô meu Deus, olha como dá beijo, cobre o cabelo, linda que ela é, te amo, filha. Tchau, tchau.